História E mais forte que não vem tudo nessa vida E só pra te ver com a vitória No final pode crer que sim E duvidar de quem duvida De quem duvida Hoje eu me vi sorridente Escovando os dentes na frente do espelho E a minha imagem me diz se hoje é dia de luta Escuta o conselho Entra com foco no ringue Não perde o swing, protege a cabeça Guarda o que é bom no seu peito E o que for ruim eu suspeito esqueça Pensa no tempo, não esquece do tempo Não há tesouro maior Lembra dos outros, não esquece dos outros Tem muita vida ao redor Leva o amor onde for E espalha esse amor da maneira mais pura Fala a verdade porque ela é a chave Que abre em qualquer fechadura Tira armadura pra dar um abraço Naqueles que querem o seu bem Fala o que pensa Evita a ofensa E aceita as palavras que vem Olha a paisagem Aproveita a viagem Que um dia a viagem termina Minha imagem no espelho Já sabe que não sabe nada E por isso me ensina História, nossas histórias Deus de luta Deus de glória História, nossas histórias Deus de luta Deus de glória História, nossas histórias Deus de glória Deus de glória História, nossas histórias Deus de glória Não tem outra saída a não ser a da coragem Levanta e vai a luta Eu sempre escuto essa mensagem Meu rosto no espelho Meu filho, minha mãe, meu pai E todos que me amam me dizem Levanta e vai Se todo mundo cai Eu também caí um dia Eu chorava e não entendia Porque um estranho sorria e sua mão Ele estendia pra me levantar do chão Me fazendo acreditar que o sim é mais forte que o não E que pra toda ferida tem uma cicatrização Dividindo seu sorriso como se divide um pão Esse estranho me ensinou que todo estranho é um irmão Hoje eu sei que dividindo eu faço a multiplicação Em qualquer situação eu sempre chego pra somar Se quiser somar vem junto, se não for pra somar some Eu sorri pra te mostrar que o sim é mais forte que o não Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come História, nossas histórias Dias de luta Deus de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Tenho a mente livre e a paz no coração Garra pra seguir em frente com disposição Guarda fechada contra o ódio e a traição Pase preparada pra buscar superação O certo é o certo, o errado é errado Nem esculachar nem ser esculachado Meu papo é bem reto, eu não mando recado Respeito pra ser respeitado Fora do ringo lutar pela paz Pelos meus sonhos, meus ideais Planto amizade, colho esperança O verdadeiro guerreiro não cansa Quem tem caráter e honra Positividade é de tudo de nós Covardia nunca humildade Sei o que eu quero Qualquer eu posso História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Oh, baby, mais forte que mau Oh, baby, mais forte que mau